Hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de TBT. Vem cá, Padre Lúcio, dá um microfone aí pra ele, mas vem com café e tudo. É café que você tá tomando? Deixa eu ver. É café ou chocolate? Caputino. Ai, que delícia, é caputino. Tem caputino aqui na Rede Vida, é? Não, tem caputino. Ou é só pra Padre? Não, pra você. Não, verdadeira, era só que você tava tomando. Não, eu divido. Ô, Padre, eu queria saber se... Tá bom, só que tá quente. Você já postou sua foto de TBT hoje? Ainda não, vou postar, eu acho que vou postar uma de 2015, que eu tava com a minha avó, fui pra Inglaterra, primeira viagem que eu fiz com ela. Ai, que lindo. Foi um presente que eu dei pra ela. Eu tava com a esperança de você postar uma foto de uma viagem que a gente fez junto pra Israel. E foi em 2015 também. Então eu vou fazer o seguinte, eu posto na outra semana da minha avó. Não sei se foi em 2015, não. Foi em 2015 que eu tava com você. Aliás, a gente comeu bem aquele dia, aquela viagem. Lembra? Você não lembra? O que a gente comeu? Comeu pãozinho, aquele pãozinho sírio. Em Israel a gente come bem, né? Nossa, come muito bem. Mas sabe, eu comi muito bem nessa viagem que eu vou mostrar agora, viu? Você já foi pra Porto de Galinhas? Nunca fui, Cláudia. Dizem que é lindo lá, né? Tá lindo, gente. O Brasil é todo lindo, é tudo maravilhoso. Lá em Porto de Galinhas, eu comi ouriço. Olha, ouriço, nunca comi. Comi ouriço. Porto de Galinhas já é bonito. Com você, então, ficou lindo. Mais ou menos. Se você reparar, é tudo descabelado nessa matéria, gente. Mas é o nosso hashtag TVT. Vamos pra Porto de Galinhas. A nossa jangada já saiu pro mar. E a gente veio conferir de perto a beleza das piscinas naturais aqui de Porto de Galinhas. Gente, eu tô doida pra ver isso de perto, pra curtir bastante esse visual. E eu espero que você também goste do nosso passeio. Gente, olha quanto peixe aqui embaixo. Que coisa mais linda. Que peixe é esse? Esse peixe é o saberé, né? Aqui no Nordeste, conhecido como saberé. No sul do Brasil, é conhecido como sargento ou paulistinha, né? Ele é um peixe muito comum que dá em Recife de Corais. Olha aí, ó. Olha lá. Olha quanto. A fome deles, né? Que coisa mais bonita. Essa ração é uma ração liberada só pra o jangadeiro da auto-purista. Porque é uma ração à base de cabeça de peixe, resto de camarão, lagosta, tudo triturado e natural, pra não prejudicar a cadeia alimentar dos peixinhos, né? E aqui a gente preserva muito os corais. Agora olha o que é interessante. Se você observar essa piscina natural, que é o cartão postal de Porto de Galinhas, é o mapa do Brasil. Aqui os peixes mais escuros da raça saberé são as fêmeas, né? Essa piscina é tipo um berçário natural. Por que não podemos entrar? Porque o chão dela é como se fosse uma laje. Por baixo fica a casa dos peixes, que é chamada de loca, né? Na linguagem dos pescadores, onde os peixes se refugiam quando a maré está alta. Sabe o que chama muito a minha atenção aqui? Quando a gente vai pra fora do Brasil e a gente tem contato com a natureza, tem muita coisa que foi programada pra encantar a turista, né? Aquele turismo já bonitinho, prontinho. Aí tem lá um tubarão, mas tá quase que numa jaula, tá preso, tá num aquário preparado pra ele. Aqui não. É natural e esse é o habitat natural desses peixes. Esses peixes, é. Essa piscina aqui, onde começou tudo, né? Depois de galinha, essa piscina aqui. Hoje a gente, como você vê esses cabos, quando a maré está baixa, desse jeito aqui, descoberto, não podemos entrar. Por quê? A piscina tá com água parada no momento, então se todo mundo entrar aí, vai levantar a areia que turva a água. Então também o protetor solar sai do corpo da gente e vai pro fundo do coral. Aí os peixes vão comer aquilo, vão sentir mal. Esses peixes, eles são tão dóceis que ele vem comer até na mão. Posso dar comida pra ele? Vê só como é que dá comida pros peixes. Não pode você fazer assim, você tem que afundar a mão e vai soltando levemente a ração que ele vem comer na tua mão. Não vai te morder. Mas meu corpo estremecer que eu sou a lua que te guia pela lua que te guia pela lua que você sentiu assim, pertinho, dando comida, eles comendo na tua mão. Bem interessante, mas a impressão que eu tinha é que também fosse pegar um pedaço do meu dedo. Eu também achei. Mas dá uma picadinha, mas a picadinha é de leve, né? De leve. Tá gostando? Tá gostando muito. Cheguei de Holanda para aqui para ver esses peixinhos. Você ficou... É a primeira vez que você veio pra Porto de Galinha? Sim, primeira vez. Estou gostando muito. Estou vendo tudo aqui. O mar bonito, o lugar bonito. Está muito legal aqui. Tem muito peixe. Gente, é muito lindo isso aqui. É uma experiência emocionante. Esse contato com a natureza realmente dá pra gente uma outra dimensão de vida. Eu acho que a gente se redimensiona diante de tanta grandeza, diante de tanta perfeição. É impossível a gente olhar pra tudo isso e achar que tudo isso é por acaso. Não é por acaso não, viu? Eu vou brindar esse momento junto com eles que já estão dentro da piscina e vou dar também o meu mergulho aqui na praia linda de Pernambuco, Porto de Galinhas. Grande Porto de Galinhas. E aí, essa experiência, que tal? Muito bom. Bem diferente. Você de onde? Belo Horizonte. Ó, os mineiros que eu amo aqui em Porto de Galinhas. Nunca tinha vindo? Não, primeira vez. E você, o que você está sentindo? É uma experiência, como ela falou, inesquecível. A natureza é perfeita, né? Nós é que destruímos ela, entendeu? Acho que mais perfeito que isso aqui, não tem nem como querer exigir mais da natureza. Olha, você está vendo que tem muito ouriço? É por isso que você precisa vir até essas piscinas naturais de chinelo. O ouriço é um crustáceo. Na verdade, se você pisar nele, ele vai se machucar. Se você segurar o ouriço na mão e apertar, você também vai se machucar. Mas ele é inofensivo, quer ver só? Olha, tem um ouriço aqui na minha mão, ele não faz nada. A gente só não pode apertar, se pisar, vai machucar. Mas se você deixar ele na palma da mão, ele fica quietinho. É inofensivo. Assim ele é inofensivo. Agora, Lima, tem gente que come ouriço, né? Tem. Você mesmo já comeu. Eu já comei, gostei. Um limãozinho, um salzinho ao gosto. É bom demais. Como é que prepara ouriço? O ouriço, você quebra ele com a faca. Dentro dele tem uma carninha amarela, como se fosse alva de peixe. Você põe limão e sal, come ele como se fosse ostra, né? Sugando ele. Vamos pegar um pra quando eu chegar lá fora experimentar? É pegar um. Você falou que é bom, eu tô acreditando em você. É show de bola. Vamos pegar isso, escolhe um pra mim. Eita, eu vou comer cru assim? Coragem, então. Eu enveno por causa da moda. Que te guia pela rua Sem prova do meu encanto Que eu te faço estremecer Amarolina Tá servido? Vocês querem? Tem uma galera aqui que ninguém quer, não. Vou furar a boca, nada? De tabuã Ou quem sabe até onde na Sou de eterna colombina Meu ferro Sem violão Quando eu tô down Boa viagem é você que me deixa legal Quando eu tô down Boa viagem é você que me deixa legal Quando eu tô down Ó Foi tudo Gostei Adorei o oriço, adorei o passeio, adorei o jangadeiro Gente fina, obrigada Obrigada pelas aulas que você deu pra gente Quanto é que custa um passeio de jangada desses? 15 reais por pessoa E ele dura O nosso durou um pouquinho mais Porque a gente ficou gravando e parando Mas ele dura normalmente quanto tempo? 5 minutos Dura 45 minutos Já contando daqui, né? Porque lá a gente tem um tempo de meia hora Em cima dos recifes Como eu te falei Da preservação do coral A gente já é monitorado Por isso que eu te falei Hoje a gente preserva bastante Os recifes de coragem A gente pensa que A prefeitura nos ajuda um pouco Mas a iniciativa de preservação Por parte dos jangadeiros Não foi nada de prefeitura Nem nada A gente que começou com esse projeto Porque a gente é um meio de sobrevivência de nós, né? Temos 83 jangadeiros E precisa dar ali pra alimentar a família E viver numa boa Muito bacana Vocês estão me encantando, viu? É uma consciência É um cuidado Um carinho com a natureza Um jeito excelente de trabalhar Vocês estão de parabéns Muitas felicidades pra vocês todos, jangadeiros Obrigada pelo carinho Com que vocês receberam a nossa equipe Tchau Maravilhoso demais Um beijo grande pra todos os jangadeiros Ó, esse foi o nosso hashtag TBT Viagem a Porto de Galinhas em 2011 Faz tempo